Se você acompanha futebol, já ouviu falar de Quaresma. Quando o português surgiu no mundo da bola, todos ficavam impressionados com seu futebol. Era um jogador rápido, habilidoso e goleador. Mas de repente algo aconteceu e por conta de suas escolhas ele arruinou a sua carreira. E no vídeo de hoje, iremos te contar quais escolhas foram essas. Então se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa seu like aí embaixo e vamos nessa. Ricardo Quaresma ou Cristiano Ronaldo? Comparar os dois anos atrás era algo comum. Difícil descobrir quem era mais habilidoso com a bola nos pés. Ambos jogavam juntos no esporte. E depois de brilhar muito no time, a mídia já falava que uma transferência seria inevitável. Uma hora iria acontecer. E aconteceu. Quaresma foi para o Barcelona. E podemos dizer que mesmo sendo um sonho para qualquer jogador jogar em um time assim, isso custou a sua carreira. Pelo Barça já tinha passado grandes portugueses como o Figo e o Simão. E como o futebol de Quaresma impressionava, todos pensavam que ele iria seguir os passos desses futebolistas. Mas isso não aconteceu. Quaresma quando chegou, já se desentendeu com seu treinador Frank Hitchcard. E, com apenas 20 anos, disse que se recusaria a representar o time catalão enquanto o treinador holandês estivesse no comando. Bem, isso não foi uma boa escolha. Quaresma era muito criticado por jogar muito para ele e esquecer do time. Considerado um jogador fominha que só pensava em jogadas bonitas. No Sporting, eu sempre joguei de forma livre e eu fui comprado pelo Barcelona para jogar da mesma maneira. Quaresma jogou apenas 10 jogos como titular, marcou um gol e foi vendido para o Porto. No Porto, ele cansou de levantar troféus. A sua carreira se reergueu e tudo isso graças à oportunidade e confiança de seu treinador na época, o Gesualdo Ferreira. Gesualdo já chegou a dar entrevista dizendo Eu não quero que ele perca sua personalidade, mas de qualquer forma, ele se tornará um jogador médio e não um gênio como ele é. Depois do Porto, Quaresma foi para a Inter de Milão e novamente não se adaptou ao sistema tático do time. Ele queria ser livre em campo e não deu certo. Foi banco de reservas e no final do campeonato italiano ganhou o prêmio Latão de Lixo de Ouro. Prêmio dado por um programa de rádio italiano ao pior jogador da Série A. Foi emprestado para o Chelsea, mas também pouco jogou. Não se adaptou. Depois de tudo isso, ele foi para o Besiktas, onde teve um pouco de paz em sua carreira. Jogou bem e também em sua seleção teve alguns triunfos, como a Euro de 2016. Hoje, Quaresma é jogador do Vitória Esporte Clube. Ele também reconhece que errou, mas sabe que não tem como voltar no tempo. O grande culpado de eu nunca ter triunfado em uma grande equipe? A culpa é minha. Quando eu cheguei no Barcelona, eu era muito jovem. Eu tinha 18 anos e eu pedi para sair. Ninguém pede para sair. Eu pedi para sair porque queria jogar mais. Não tive a calma de esperar pelo momento. Acho que na Inter foi a minha pior fase. Foi um momento que eu me sentia fraco. Existem momentos que precisamos ser fortes e eu não soube aguentar muitas coisas que se passaram na minha vida. Eu sei que tenho talento para chegar muito mais longe do que eu cheguei, mas a vida não anda para trás, ela anda para a frente. Não me arrependo de nada do que fiz, mas se pudesse mudar algumas coisas, obviamente que eu mudaria. Mas estou muito feliz com a carreira que eu consegui construir. Mas e aí? O que você acha do futebol de quaresma? Comenta aí para a gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like aí embaixo porque é muito importante. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo.